Fala galera, beleza com vocês? Pra quem assistiu o vídeo de ontem, vocês viram que sobrou aqui uma placa de vídeo, uma 3060 Ti, que eu não estava conseguindo fazer ela ser identificada na minha Super Rig. Pois bem, hoje eu consegui fazer ela funcionar na Super Rig, mas eu tô aqui um pouco nervoso, e quando a gente tá nervoso, a gente come pizza requentada do dia anterior, sabe? Tá vendo esse bagalho aqui? Pois eu vou contar a história pra vocês agora. Fique ligado aí! Fala galera, beleza? Agora a nossa Super Rig está mais super do que nunca, consegui ligar as 8 placas de vídeo, tava aqui preocupado porque que essa placa aqui não estava sendo reconhecida na placa mãe, só pra mostrar aqui o consumo, chegou mais ou menos onde eu falei, 670 watts, como essa fonte é de 850, tá dentro da margem de segurança aí, tá de boa, a fonte tá rodando, show de bola. E qual era o problema? Não era a configuração de BIOS, que eu tava achando que tinha que ligar monitor e tal, eu tava assim meio encucado que não fosse isso, porque eu já tinha feito a configuração dessa placa mãe. O problema, o problema, o problema era o riser. Eu tava com um riser que tava com defeito e esse aqui é aquele que tem aquela luzinha, tá vendo? Aí o que foi que eu fiz? Peguei uns risers velhos que eu tinha aqui, botei aqui, também não funcionou. Aí eu vim aqui na minha rig de AMD e tirei um riser aqui dessa placa mais velha aqui. E botei ali e funcionou, aí sim. E tá aqui ó, o front-end do NB Miner, rodando as 8 placas, a 3060 TACTEI tá aqui, fazendo 43 MHz. Show de bola, né? Rodando certinho. A galera que não sabe como é que abre esse front-end aqui, no final do vídeo eu vou mostrar rapidinho pra vocês como é que faz, tá? Mas deixa eu só contar aqui a história que vocês vão ver que vida de minerador é um negócio difícil. Então tá aqui, tudo configurado, Super Rig rodando aqui de boa, só essa rig aqui tá fazendo quantos MHz? Só ela fazendo 538, ó, poderosa. Mas aí eu precisava botar de volta essa rig aqui pra funcionar. Botei um outro riser aqui, não funcionou. Botei outro, acho que eu tenho uns 4 ou 5 riser aqui substitutos, não ligava mais. Aí eu cansei de trocar o de riser, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar a placa-mãe daqui de dentro e vou testar essa placa-mãe, que não é possível. Já troquei todos os riser que eu tenho, botei a placa-mãe aqui. Galera, vocês não tem noção, gente, como as coisas são. Acredito que vocês já passaram por isso, olha só que novela. Botei a placa-mãe aqui, liguei nessa fonte aqui, é uma fonte de 750 que eu tenho, da Gigabyte. Ligo aqui, a fonte dá um instalinho, mas não liga. Que negócio estranho, né? Tirei a memória, tirei a bateria, resetei a BIOS, botei de novo, nada. A placa-mãe deve ter dado um ZIG, mas deve ter sido a fonte. Aí bota uma outra fonte, essa fonte é novinha aqui, 750 da EVGA. Liguei aqui, quando você liga, faz um barulhinho na fonte, mas nada de funcionar a placa-mãe. Eu falei, caraca! Bom, se eu tenho riser sobre essa lente, fonte sobre essa lente, eu tenho que ter placa-mãe sobre essa lente também, né? Então, tirei aqui, liguei no meu kit Zion aqui, que é o kit Zion sobre essa lente. Deixa eu tomar um golinho dessa cerveja aqui pra poder... Ai, meu Deus, eu fico nervoso nessas coisas. Eita, zurra! Bom, onde é que eu tava? Aqui. Testei aqui com o kit Zion. Eu vou ligar aqui o kit Zion pra vocês verem o que é que acontece. Bom, liguei aqui o kit Zion na fonte mais nova. Mas o que vai acontecer nessa fonte aqui, é a mesma coisa que aconteceu com aquela fonte dali. Nessa placa aqui, nem liga, só dá um instalinho ali na fonte. Mas nesse Zion aqui, pelo menos, acende uma luzinha. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Tá ligado? Liguei. E, ó. Estartou. Parou. Estartou. Parou. Rapaz, não é possível que você tirar um Ryzer de uma rig, você gera tantos problemas. Eu tô com duas fontes que eu tenho certeza que elas estão funcionando. Esse kit aqui tava minerando sem parar, só porque eu mexi num Ryzer, parou de funcionar. Esse kit aqui, que é um kit de bancada, que eu uso pra testar a placa de vídeo, parou de funcionar também. E tudo isso porque eu tava com uma placa parada aqui na mesa, e eu angustiado pensando. Cara, eu tenho que botar essa placa pra minerar, mas meus kits tão tudo funcionando ali, eu vou mexer em quem? Enfim, é isso que aconteceu. E agora, é tentar descobrir qual é o problema. Mas eu já não sei mais o que testar, porque essa birosca aqui tava rodando, essa aqui também, eu até tenho outra fonte ali, mas essa fonte aqui é a fonte mais nova. Eu tenho uma fonte bem velha, eu tenho aquela ali, Gigabyte, que eu comprei no começo do ano. Eu tenho essa EVGA aqui, que tem mais ou menos uns 30 dias. Então, eu não acho que seja a fonte. Agora, kit, esse tava funcionando, esse aqui parou de funcionar, pelo menos a Super Rig tá ali rodando de boa. Então, a única coisa que eu posso fazer agora pra voltar a nossa rig e voltar a funcionar, é eu vou ter que arranjar uma placa-mãe pra poder ligar minha rig. Mais uma. Pô, e essa daqui é boazinha, cara. Mas enfim. Vamos virar a página aqui e eu quero mostrar o front-end. Mas primeiro, vou tomar mais um golinho aqui. Volta lá pro front-end. Galera, pra que a gente possa acessar o front-end do NB Miner, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você vai digitar no navegador o endereço IP da sua rig. Esse endereço IP, você pega aqui dentro do RiveOS, que é esse númerozinho aqui, 192.168.1.11. Ele é aleatório. Então, à medida que você desligar sua rig e ligar de novo, o seu roteador vai gerar um IP aleatório pra você. Então, esse número muda, varia de rig pra rig. Mas o que vai ser fixo é o número da porta, que é esse 22333. Essa regrinha aqui é pra NB Miner, tá, gente? Demorei pra pegar esse macete aqui e quem me ajudou foi o Berna Crypto. Ele descobriu que não bastava botar o IP e essa porta que ele não vai funcionar, não vai aparecer. Se você ir aqui no Flight Sheet, vamos abrir aqui o Flight Sheet, do NB Miner, clica aqui nos três pontinhos, vai em editar, setup miner config. E esse aqui que é o pulo do gato, você tem que colocar aqui esse comando, aspas API, aspas, dois pontos, espaço, aspas, 000022333. Pronto. Esse código daqui eu vou salvar e vou colar aqui na descrição do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês. Mas se vocês não botarem esse argumento aqui dentro das configurações do NB Miner, a API não vai funcionar. E tá aqui agora, ó, as oito placas e aqui tá a API da rig só com LHR, rodando aqui também de boa. Agora a minha rig com AMD, rapaz, eu não sei o que fazer não, acho que eu vou ouvir um Pablo aqui chorar. Poxa vida, tava tudo rodando certinho. Bom, o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição, deixem seu like e fui! Comer minha pizzazinha arrequentada ali, ó. Valeu!